Feliz aniversário, eu desejo pra você Com emoção e energia, parabéns Você é top, é dez, é cem, é mil, mais mil Muito legal, você merece, parabéns Por isso eu vou contar de um até três Para desejar, parabéns outra vez Um, dois e três Parabéns mais uma vez Um mundo melhor, cheio de amor, tudo de bom Paz no coração, muita saúde pra você Luz e harmonia, curta a vida com alegria Dia tão bonito como este não há Palmas, muitas palmas, vibração, felicidade Muitos anos pra você, parabéns Que bom comemorar e celebrar o dia lindo Agradecer por tudo isso, festejar e sorrir Você! Feliz aniversário!